Olha, amanhã é o último dia para regularizar e fazer o título de eleitor. Vamos chamar a Ariane Cândido, que vai trazer mais detalhes pra gente. Lembrando que esse ano é ano de eleição, né Ariane? Depois não adianta reclamar. É, não adianta não. E a maioria das pessoas deixa pra última hora. Eu deixei pra última hora, não posso nem falar muito, porque eu tô no meio desse balai. Vou ter que fazer a alteração também, né, Damien? Quero fazer a alteração da minha sessão, mas é só até amanhã. E olha, pode fazer tanto presencial quanto pela internet, mas, já aviso, pelo site tá tendo algum congestionamento aí. E pra quem vem presencial também. Olha a fila que já tá aqui, hora dessa, né? Nem oito horas é e já tem gente esperando aqui há muito tempo. Nós vamos ao vivo agora com Juliana Sadi, que é da Corregedoria do TRE. E explica pra gente, Juliana, sempre entrando ao vivo aqui, e sempre falando sobre essas questões que as pessoas deixam pra última hora, né? Mas já vamos com dicas pra essas pessoas que estão precisando fazer alguma atualização no endereço, enfim, inclusão de nome social, ou até mesmo para o alistamento. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. A primeira dica é a paciência. A gente tá há algumas semanas já falando pro eleitor, procurar o nosso trabalho pela internet, vir presencial no cartório. E, na verdade, o site ontem apresentou alguns picos, né, devido à alta demanda. E presencialmente também nós estamos vendo a fila aqui, lembrando que aqui é distribuído senhas conforme a capacidade de atendimento até as 18 horas. Então, também esgotou as senhas, esgotou o atendimento. Então, a gente pede pro eleitor tentar primeiro pelo site, apesar do site estar mais sobrecarregado, a gente pede pra aquele eleitor que tem facilidade de entrar na internet pra procurar esse e-mail, o nosso site do TRE ou do Tribunal Superior Eleitoral. Caso ele tenha maiores dificuldades, vai vir na central de atendimento aqui e procurar o agendamento nos WAPT VULPS. Nós temos vários WAPT VULPS que também atendem o eleitor. E quais são os serviços, né? Vamos situar as pessoas aí que às vezes estão assistindo em casa e não tem nem noção que precisa fazer aquele serviço. Quais são os principais aí que tem que regularizar antes da eleição? Isso. Quem quiser fazer alguma transferência, mudou de cidade, mudou de estado essa transferência, fazer revisão. Então, você tinha comentado comigo, né? Quero trocar meu local de votação. Também tem que fazer esse serviço pela internet ou presencial, nome social, alistamento, né? Tanto o alistamento obrigatório a partir do 18, quanto o alistamento do jovem eleitor, aquele de 16 e 17 anos. Então, todos esses serviços, o prazo é amanhã, dia 4 de maio. Tem prorrogação? Tem alguma chance de prorrogar? A gente sempre fica, né? O brasileiro sempre tem aquela esperança. Não, vai prorrogar. E dessa vez, como é que vai ser? Exatamente. Eu sempre falo isso, né? Ano após ano, não prorroga. Esse prazo não prorroga por quê? Porque ele é um prazo que decorre de lei. A lei fala que 150 dias antes da eleição, o cadastro fecha. Por que ele fecha? Para a gente fazer abatimento, ver se tem eleitor com mais de um título, para o Tribunal Superior Eleitoral poder confeccionar os cadernos de votação. Então, existe um cronograma das eleições e esse cronograma é cumprido à risca. Então, o prazo se encerra amanhã mesmo. Não tem jeito de prorrogar. Perdeu só depois da eleição em novembro. Pelo site, a pessoa também consegue visualizar se ela precisa pagar alguma multa, imprimir boleto? Isso. No nosso site tem todo o passo a passo. E o primeiro passo a passo é isso. Consultar a situação. Está cancelado? Está regular? Está devendo uma multa? E todos esses serviços são feitos pelo site. Ele consegue pagar a multa também pelo site. Faz tudo por lá. Obrigada pela sua participação. Então, é isso, Manuela. Só até amanhã. E se a pessoa tem aí, né, aquela intimidade com a internet, consegue mexer aí no site, é melhor que faça que continue tentando de casa mesmo. Ou então, é enfrentar a fila, porque é só realmente até amanhã para poder se regularizar aí e poder votar na primeiro turno, dia 2 de outubro. É, e a gente tem que exercer o nosso direito, né, de votar e de escolher os nossos representantes. Obrigada, Ariane. Agradeço a nossa entrevistada. E boa sorte para você também, Ariane, que é a gente da gente e vai também ali ter que enfrentar a fila. Agora não vai, porque tem que trabalhar. Então, vai chegar em casa e vai ter que ficar ali na internet para tentar, né?